Música Mas não apareceu Quem? Não aparecia está cá alguém connosco Não Aprendi a minha pistola Vou ver esta casa pequenina aqui ao lado, já fui ao outro Bandages Música Vou ver esta vermelha, está bem amor? Está bem Um first aid kit Se não tiver arma eu já tenho uma para ti Obrigada Eu tenho uma shotgun Se não tinha um curso para ti O que? Uma M14 Uma M16 Então se cá fica com essa não? Ou tens tu? Ou tu tens uma pistola e uma M16 é isso? Eu tenho uma shotgun Fica com elas Fica Não tem aqui mais nada em cima amor, bora Já que sabes Sim, mas não faz mal Eu acho que não é mesmo atrás Eu não vejo nada Eu não vejo nada Também não Não tira Como faz godt pensado Eu falo Eu acho que aqui Ah, 30 Eu tenho 30 Mas aqui tens mais Ya Aqui tens mais Você acha que ficamos aqui um bocadinho ou é melhor ir andando não é ou não? Eu tenho uma mira boa Podemos chegar aqui um bocado, deixa eu ver para onde é que vai o circo Crescer Depois a gente já viu para que lado é que vamos fugir Olha essa casa está aberta Está Eu não vejo ninguém pelo geral Oh sério que eu troquei de arma sem querer Oh Ah quer dizer isto não me tem porta Ninguém Ninguém Aqui as bombas É melhor ficarmos aqui Sim, eu fico olhando para um lado que eu fico olhando para o outro Vou pegar aqui uma camisa Ai que eu memo que eu mostro O que eu já passei Ai que eu fiz Que coisa que eu estou », ai que é? Não é que não. Mas se eu estiver Não é que ainda estão 43 vivos Num espaço deste Zemão Já foi Vamos ter que voltar para trás Pois E o drop está a cair aqui à nossa frente Ah ainda por cima Tchau Ninguém foi lá ainda. Queres que eu vá lá? Tu queres lá ir? Fiquei mais atrás. Se eu morrer, olha, morreu. Pois, só que eu vou aqui para trás da Gosha. Fiquei em um sítio escondido. Escondido... É um bocado difícil, mas... Vou ficar aqui atrás de uma... Agora, estou aqui. Até é estranho não estar aqui ninguém. Vamos para onde? Ah, eu sigo-te. Apenhas-te... Olha! Vamos para aquele sítio. Como é a supressora. Olha! Um morreu! Ah! Passa! Está em cima! Ah! Bolas! Não! Eu não o matei. Ele ficou a knockout e o gajo... Sabes o que é que foi o meu mal? É que eu abri a mira tão perto e depois, à segunda vez, é que eu comecei a acertar o fogo. Caraças! Bem, vindo e deixe! Mateo! Ok, obrigado por assistir! This is not running well at all.